Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Oi gente, está recebendo aqui a nossa amiga Julia Oi O meu irmão Oi E a minha irmã Eu Então, hoje a gente está aqui Pra brincar com Picholoco É, de Pio Louco E é uma delícia E então vamos nessa Esse é o sabor de melancinha É, olha Olha, eu vou mostrar pra vocês isso aqui Aqui dentro tem um joinha Então vamos lá? Vamos Vamos lá? Gente, ele explode na boca A gente vai mostrar pra vocês Deixa o seu like É Bom, gente Então agora a gente vai começar brincando E ele explode na boca E aí, gente A gente vai pagar um mico Quem fazer mais careta Porque ele Explode na boca E fica meio sozinho Da vontade de fazer careta Então a gente vai fazer uma brincadeira E quem fizer mais careta Vai tomar um ovo Que noite Então vamos lá Vamos lá Bom, gente Então vamos lá A Isabelle já saiu Ai E aí E aí Vai, agora sou eu, pessoal. Peraí, já... Fez careta, isso é careta. É careta. Valeu, fome. Ai, ai. Olha os barulhinhos estourando. Então, gente, agora sou eu. Já peguei aqui. Eu não vou conseguir. Fere, eu vou lá pegar o outro. Não é bom. Pode chegar no finalzinho. No começo é ali. Então, gente, agora é eu. Nossa. Quem? Aqui. Eu trouxe ovo. Tem um copo lá. Por quê? Um copo pra colocar. Ah, não. Vamos tomar na casquinha. Não, vai ter que colocar no... Olha os barulhinhos. Então, quem que perdeu? A velhinha. Então, vai lá pegar o copo. Ah, não. Eu quero tomar na casquinha. Não, aí vai... Bom, gente. Estourou muito na minha boca. Então, agora eu vou tomar esse ovo. Ojeito. Peto. Se não aguentar, faz o mico. Esse já é o mico. Ah, e agora? Tenta pelo menos um copo. Se você não conseguir, aí você paga outro mico. Ah, tô conseguindo. Tenta pelo menos um copo. Bebeu um mole. Sai a gema. Tem que sair a gema. Já pareceu nem ela. Gente, então a gente ficou com pena dela. Porque ela é novinha ainda. E a gente escolheu outro mico pra ela. Ela vai ter que colocar a farinha na boca bem cheia. E falar pra ela de pípedo. Que nem eu fiz no outro vídeo lá. Olha. Olha aqui. Vamos. Vamos. É farinha ou é ouro? O que é que você tem que falar? Para ler pípedo. Não vai ser aqui mais. Aí. Vai. Vai, põe. Você tem que olhar pra câmera agora. Para ler pípedo. Então, gente. Isso foi mais um vídeo. Você está olhando aqui os negócios na boca. Deixe seu like. E se inscreva no canal. Ó. Deixe um monte de like. Vai, gente. Agora faz pra ela de uma de like. Ai, minha língua doeu. Tchau, gente. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo. Deixe seu gostei. Deixe seu like. Beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Galerinha. Vamos dar tchau. 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 Tchau.